Pessoal, a Band oficializou realmente a compra do remake de Café com Aroma de Mulher, mas tá em dúvida onde que vai encaixar na grade. Dá uma olhadinha aí nas minhas sugestões. Continuando falando da Band, gente, a papelada já foi assinada. A Band fechou os direitos da novela Café com Aroma de Mulher, o remake de 2021, ou 22, se não me engano, que já está em poder para poder exibir, ou seja, eles já receberam as fitas para poder exibir. Segundo o Fravo Rico, a novela possui 88 capítulos. Ah, mas na edição, se fazer sucesso, eles se esticam, se fazer fracasso, eles se diminuem. O que ainda não se está definindo é o horário da apresentação. Cara, eu acho que seria bom se a Band botasse essa novela ali na faixa das 8h30, né? 8h20, como passavam as turcas. É, poderia ser interessante. Mas poderia ser interessante também, gente, a Band tentar apostar nessa novela para a faixa da tarde, sabe? Por exemplo, a Kátia está começando ali... Que hora que a Kátia começa mesmo? É 2h30. Né? É, 2h30. Pô, dá para encaixar a novela ali 2h15, né? Até 3h. E das 3h às 4h30, ou das 3h às 5h, o programa da Kátia. Eu vejo esse horário aí bem legal para passar a novela. E eu vejo também o horário de 8h30 da noite, né? Aí dá para botar de 8h30 até umas 9h15. Aí vai o melhor da noite até 10h45, né, Vati? Só poderia ser uma grade interessante ali. Enfim, mas é bem capaz deles botarem naquele lugar daquela série Vikings que passa 10h30 da noite. Me conta aqui embaixo onde é que você encaixaria, que eu estou curioso para saber. Se inscreva no canal e ative o sininho e daqui a pouco a gente está de volta com outra notícia para te alegar.